Esse, esse é o QG dos drags, é o melhor que tá tendo, não tem, não tem, não tem, não tem jeito É o GM, o beat, emplacado da Jô Cajadão de virgula, Nike na camisa, cabelão na gilinha e precisa de gel Jô fui ali, o rei da tesourinha, é, se até careca quer cortar no Manoel E eu na favela, ouvindo o pole da capital, dentro da X1 Sou fredinho, cabelinho, ladinho, moro lando ali, e o vizinho tá quebrada com cara de cu E rioso, olhos fulano, nervoso, eu no poste azul, pisar o fofo É que hoje na roca mesmo, cansei de passar sufoco Quem que merecia hoje quebrou a cara, é, é que nas antigas ninguém dava nada É, começou por estar na garagem de casa, hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro, quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo, foi o Manoel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro, quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro, foi o Manoel Barbearia, coisa nossa E o que não pode depois do corte, é agredir a moda E o cacadão de virgula, Nike na camisa, cabelão na gilinha e precisa de gel Eu fui ali, o rei da tesourinha, é, cata é careca, quer cortar no Manoel E eu na favela, ouvi no pole da capital, dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, do ladinho, moro lá dali E o vizinho tá quebrada com cara de cu, nervioso Olha os fulano, nervoso, eu no poste azul Pizaram fofo, é que hoje na roca mesmo, cansei de passar sufoco Tem que merecer, hoje quebrou a cara, é, é que nas antigas ninguém dava nada Começou a cortar na garagem de casa, hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro, quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo, foi o Manoel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro, quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Tem que indicação, é só colar no meu barbeiro, foi o Manoel Barbearia, coisa nossa E o que não pode, depois do corte, é a grecia e a voz E o casadão de virgula, Nike na camisa, cabelão na gilinha e precisa de gel Eu fui ali, o rei da tesourinha, é, se até careca quer cortar no Manoel E eu na favela, ouvi no pole da capital, dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, do ladinho, moro lá dali E o vizinho tá quebrada com cara de cu, envrioso Olha os fulano, nervoso, eu no poste azul Pizarro fofo, é que hoje na roca mesmo, cansei de passar sufoco Tem que merecer, hoje quebrou a cara, é, é que nas antigas ninguém dava nada É, começou a cortar na garagem de casa, hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro, quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro, foi o Manoel barbearia coisa nossa E o que não pode depois do corte, é a grecia moda